A indústria de implementos rodoviários vem crescendo no Brasil e é claro que a Workshot não ficou para trás. Na linha rodoviária nós desenvolvemos o cilindro trava do terceiro eixo. Quer conhecer um pouco mais? Então vem comigo! O uso desse cilindro é fundamental para operações de carregamento e descarregamento do implemento. A sua função é promover estabilidade e apoio do terceiro eixo do caminhão em sol. E também evita a sobrecarga e a elevação da parte da frente do veículo. O kit desse cilindro é composto por um cilindro ISO de 50x50, acessórios traseiros, articulação fêmea e oscilante, sanfona de proteção e ponteira gás. Quer saber mais sobre o nosso cilindro trava para o terceiro eixo? A nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar soluções em pneumática. Entra em contato com a gente! Nós estamos em dois estados brasileiros, em São Paulo e Rio Grande do Sul.